Gente, vou tomar agora a minha primeira dose da vacina do coronavírus. Vamos lá? Vamos tomar a dose. Vamos tomar a vacina. Tinha que passar no balcão para fazer o cadastro. Já fiz o cadastro. A primeira dose, sim, acima de 18 anos e o coronavírus. O que é braço, não é? Braço direito. Gente, estamos agora a vacina do coronavírus. Agora vamos. Vai aplicar a dose. Aplicar. Aplicar a dose, gente. Agora volta que é 28 dias, não é? 28 dias, sim. Pronto gente. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Até o ano que vem eu estou na segunda dose.